E aí fãs de Produz48, tudo bom aí? Eu sou o M e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, 6 fatos sobre mais uma treinida e eu a Entertainment, Kim Shihyeon. Vamos começar. Primeiro fato, Shihyeon nasceu em 1999. Segundo fato, seu tipo sanguíneo é B. Terceiro fato, sua altura é 1,68m de altura e ela pesa 51kg. Quarto fato, ela é treininha há 2 anos e 2 meses. Quinto fato, seus hobbies são cozinhar, colecionar coisas bonitas e fazer nail arts. Pra quem não sabe, nail art é pintar as unhas de forma artística. Sexto fato, suas especialidades são cantar e dançar. Então é isso pessoal, mais um vídeo chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Até a próxima e anion! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho